Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês o relógio aqui, smartwatch de graça, mano. Você só paga o frete da geração tech, beleza? Mas corre aí que já tá acabando. Dura aí uns 60 dias pra chegar, mas chega, beleza? Tamo junto, vambora pro vídeo. E aí, fala galera, uma Econsoft na área, manos. Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Forza Horizon 4, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, se vocês não viram o último vídeo aqui no canal, que é o vídeo de hoje de manhã, eu fiz aqui todos os carros abandonados. E descobri, mano, que essa joia abandonada aqui, esse TVR Cerebra aqui, Cerebra, como é que é o nome dele? É o Cerbera, Cerbera, TVR Cerbera Speed 12. Esse bicho anda muito, mano. Ele deu pau em um monte de carro aqui. E eu descobri, mano, que ele eu acho que vai dar pau nesses carros tudo que tá aqui na frente, tá ligado? O motor dele é invocado. Ele tem 12 mil aí de rotação. Eu tô chutos, futunadão ele, tá ligado? E a galera colocou aqui cada carro que acha que vai perder ou que vai ganhar dele, tá ligado? Então, mano, o rolê vai ser diferente. Hoje, eu vou fazer todos esses carros num vídeo só. Então, fica aí, não te esquece, já deixa aquele like, tá ligado? Maroto. Porque o vídeo vai ser um pouco diferente hoje. Mano, eu vou fazer o seguinte. Quem tá aqui comigo é o Ale F.R.T., o Luquinha Ribas, o Max Pau e o DVD, o Alzetinho, o P.F., o Roy e o Moleque da Morte. Manda um salve aí, galera. Salve! É isso aí. Mano, eu ainda tô um pouquinho rouco. Vocês me desculpem. Já, já melhora isso aqui e a gente vai voltar a fazer vídeo normal. Show de bola? Eu vou ficar aqui que o primeiro oponente vai ser, peraí, vai ser o GTR. Vamos botar o GTR aqui primeiro. Todo mundo fica parado aí atrás, bonitinho, esperando o rolê. Que agora vamos fazer rachas individuais aqui num vídeo só. Espero muito que vocês gostem, beleza? Preparado, Zetinho? Preparado, bora. Vambora. Um, dois, três. Vamos ver se esse GTR vai dar conta. Meu Deus do céu. Eita, mano. Nossa, para, mano. Primeiro pau de hoje. Para de virar, velho. Para de virar. Eu quis a menos, velho. Eu não vou soltar o pé, não. Vou te esperar lá atrás. Quis a menos. Hã? Ô, Marques, fica aqui. A galerinha que tá de Bugatti Veneno aí. Ó, Bugatti Veneno é topo. Bugatti Veneno? Bugatti Veneno. Bugatti Veneno. Bugatti Veneno. Bugatti Veneno. A galera que tava de Bugatti aí e outra de Lamborghini Veneno já treme, tá? Tá vendo, né? Você tá vendo como é que o bicho tá aí? Tá, o Bugatti Veneno e 36. Oi? Hum. Você tá com uma tonagem ruim, hein? Véio, o Zetinho. O Zetinho não vai dar conta, velho. Oi? E eu fiz aquela curva fechada ali, mano. Lindamente. Ó. Meu carro parou, velho, aqui no Bug. Mas, gente, já deu pra ver, velho. O meu carro parou no Bug. Você tem que ver como é que o meu carro parou. Vocês vão ver no vídeo ainda. O Zetinho já foi pro Todd. Zetinho, pode voltar. Tem nem o que fazer. Vou chegar ali que eu vou... 1x0, mano. 1x0 pro TVR. E, tipo assim, GTR já foi pro Todd, tá ligado? É. GTR não aguenta. Ele já percebeu que o GTR não dá conta. Vamos lá agora que eu vou escolher o próximo. Eu vou ter que ir com todos. Mas, né, vou escolher um. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser o... O camarada da vez. A vítima da vez. Mano, 1x0. Vocês acham que vai ficar quantos aqui? Tem 7 carros. Se eu ficar mais pontos aqui... 7x1. Já pensou, mano? Não, 7x1 não tem como ficar 7x1, não. Vai ficar 7x0. Porque o carro é... É 1. Eu sei, são 7. O máximo de chegar a 6x1. É, o máximo que vai chegar é o igual ao Cruzeiro. Vê se com o Galo. 6x1, tá ligado? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Ela chegou aí? Cheguei, pô. Vamos lá. Eu não cheguei. Qual que é o próximo? Vamos nessa i8 aí. Vamos nessa i8 aí. Ela tá sagaz demais da conta. Vem cá, galera. A i8 só chega ali. Ah, vamos ver que é o próximo. Vem você aí, ó. Vem você, vem você. Vamos lá, galera. i8 conversível STVR mil cavalos. Mil não, que ele já deve estar com os 1.500 aqui agora. Vambora. 1, 2, 3. Passou um gringo ali. Passou um gringo. Eu não sei qual. Eita, o i8 também não fica, hein? Pô, i8. Nossa, velho. Olha que... Não, você é louco, velho. Não é possível que... Não vou ter carro aqui pra dar conta. Eu achei que a i8 é bagunçar o rolê aqui, velho. Porque você está ligado que no Forza Horizon 3 a i8 era esquisita, né? Ela está te alcançando. Hã? A final dela tem que ver. Chegou a me alcançar. Está me alcançando? Está 400. É, para mim sumiu agora. Eu estou 430. Nossa. De final não pega o Michael nem ferrou. 410 aqui. De final está batendo quanto o teu, Michael? 433. Eita, meu pai. O bicho está andando, viu, mano? O bicho está andando. Ó. Não, a gente já sabe já. Ele não vai pegar eu, velho. O meu tem 3KM a mais. Vamos ver, né? 3KM a mais? Moleque da morte com sua BMW 8 conversível. Foi para o Toyd também. Vamos embora mesmo. Não tem nem o que fazer, mano. Passou de 1km de distância. Eu já estou dando game over, já. Nossa. Véi. Que isso, mano. Como é que essa bicha está andando, senhor? Eu estou de cara com esse carro até agora, velho. Eu estou de cara. Mas sabe o que é de cara? O bicho é... É o contrário de coroa. É, com certeza. Com certeza. Mano, eu subi na serra aqui agora que você tem que ver, hein. Arranpei lá para Júpiter. Arranpei lá para Júpiter, nego. Ó, eu já sei até qual que é o próximo. O campeão das arrancadas do Forza Horizon 3. Um passo à frente. Já... O cara fica abusado, né, mano? A gente já vai pegar logo. É o Dodd-Dart. Vai lá. Pesadão. Cravejado no ouro. Vamos lá. Já está na frentezinha. Já lá, mano. Dá no jeito. Estou chegando já, hein. Estou chegando. Aqui nós chegamos rapidinho. Ó, dois palitos. Mano, o que vocês acham, galera? Você acha que vai dar o Dodd-Dart? Dodd-Dart, vocês estão ligados? Que era pesadão, né, velho? A arrancada desse carro é descomunal. Hã? Esse Dodd-Dart está bonito. Olha isso, Azul. Estou chegando. Estou chegando, hein. Ó, além do Dodd-Dart tem quantos aqui? Tem Aventador, Redeira, Veiron e Veneno. Mano do céu. É a Bugatti e Veneno. É, tem a Bugatti e Veneno ali. Vem pra cá, Max Power. Vem mais um pouquinho. Eita, o bicho não quer nem ficar do lado da gente, não. Ó, desumilde. Vambora. E os gringos estão como? Um, dois, três. É. A bichinha aqui é do... Agora eu já senti uma pressão. Vamos ver até quanto ela vai continuar. Só que você aqui não faz curva. Tem que ser assim. Ixi. É, velho. A arrancada do bicho ali foi esquisita. Eu já... A arrancada dele eu já fiquei meio com medo, tá ligado? Esse aqui eu vou ter que ir até o final, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí, Ala? Ele não se nem fala. Sinceramente, o negócio desse carro aqui é o quarto de milha. Mas que isso não... É o quê? Esse negócio desse carro aqui é só um quarto de milha. Só um quarto de milha? Mas um quarto de milha você não ganhava, não? Ganhava? Ganhava. Não ganhava, não, pô. Peguei. Hã? Na arrancadinha padrão, velho. Na arrancadinha padrão, tu leva, né? Uhum. Um quarto de milha. É, mano. Então aqui deu eu já, né? Posso... Posso dar... Pode ir embora. Pode ir embora. Mano. Doddart deu uma arrancada. Bagunçou. Chegou. Me dá uma suadinha aqui, tá ligado? Foi igual o golfinho. É. Fez uma brincadeira e foi embora. Como é que é? É igual o golfinho. Fez uma brincadeira e foi embora. A barriga tá doendo. O Doddart fez igual o golfinho. Ele fez a brincadeira e chegou a fazer a brincadeira e foi embora, galera. Foi embora. E eu voei de novo no mesmo lugar, bagunçou. Eu pelo menos peguei uma placa ali agora, eu sem querer. Nossa senhora, o bicho é envenenado. Vamos ver qual que será o próximo. Agora o trem vai ficar mais ousado agora, galera. Vamos lá. Vamos de veneno. Vamos de veneno. Eu quero a veneno. Agora, agora... Bugatti veneno. Hã? Bugatti veneno. Eu quero a Bugatti veneno agora. Galera, eu falei errado, viu? Porque daqui a pouco os meninos... Os meninos escutam a gente falando isso aí. Daqui a pouco todo mundo fala. É o Bugatti veneno. Bugatti veneno no GTI. É. Bugatti veneno no GTI, tá ligado? Com motor SI de Civic, Anderson. Acabou cometer um VHC aí. É, com certeza. Um VTEC, um ROCAN, tá ligado? Vamos lá. A veneno já tá pronta, Roy? Eita. Nossa, que animação. Você é louco, velho. Agora eu já tô um pouco mais abusado, hein, velho. Se eu perder aqui, tá quanto a zero? Quatro a zero? Tá quatro a zero. Que isso, Berg. Vamos lá, então. Um, dois, três. É, velho. De arrancada ela não aguentou, não. Que isso, mano. Eu vou dar pau em veneno. Mano, lembrando a vocês que os carros que estão aqui estão tunados, tá? Estão todo mundo tunado até o talo, tá ligado? Nem o drone alcança, mano. Cê é louco. Ah, quem que é o drone perto desse carro? Eita, velho. O Roy tá na bota, tá, nego? O Roy tá na bota. 430 e o Roy tá vindo, Berg. Eita. Olha. Ele vai buscar. Eu confio, Roy. Agora é a curva. Eu confio. Eu confio. Nossa. Morreu. Ai, velho. Ó, Roy. Aqui foi, aqui foi, tipo... Eu fui olhar pra trás pra ver e acabei tomando um zóio. Mas tem a volta. Tem a volta ainda. Tem a volta. Esse aqui, ó. Esse aqui tem... O Roy levou por causa da curva. Ó, Roy. É. Você... Você dá... Você e nós vamos dar uma colher de chá ali, porque eu bati feio. Mas vamos embora. Eu também passei fora na curva lá. Você também passou? Vamos mais uma tentativa. O veneno aqui deu trabalho, galera. Pera aí. Olha lá. Um. Dois. Três. É, agora ele passou de marcha certinho, Berg. O Pef já tá... Já tá ajeitando o motociclete aqui. Ih. Entendi nada. Ah, o Pef tá... Já tá com entrada de pendrive no escapamento. Já colocou entrada no pendrive? Ah, peguei os guardi-repo. Os guardi-repo parece que não, mas segura no card. Colocou o pendrive ali na entrada do SB na multimídia. Eu como... Vai passar reto na curva, velho. Hã? Eu como... Vai passar reto na curva. Deixa comigo. Eu como... Nossa senhora. Bati num carro, velho. Que horrível. Que capota. Você capotou? Capotei. Ô, Manos. Ó, de coração. A gente não conseguiu fazer nem a ida e nem a volta sem bater com a Veneno, tá ligado? Mas você acha que dá o que, Roy? Olha, eu... Tipo, antes de você bater, eu tava te buscando. Mas você acha que você pegava? Pega. Até o final você pegava? Acho que pegava. E vocês, galera? Deixem nos comentários aí. O da Veneno foi esquisito. O da Veneno foi esquisito. Não foi o pau, mas tipo assim. É, ele arranca na minha frente, depois eu passo ele. E aqui também é difícil ter aquela retona mesmo. É, não tem aquela retona. Até onde a gente foi, vocês viram o que que deu, né? Então vamos lá. Próximo agora é Aventador. Vambora, Aventador. Vamos. Boa. Não quero... Essa Veneno aqui é meio esquisita, cara. Ela parece que delisa. Parece que tá uma revista. Ó, Aventador é uma das mais brutas também que tem aqui no rolê, hein? Vambora. Um, dois, três. Nossa, velho. Que salto foi esse que a Bugatti, que a Lamborghini deu ali, velho? Essa aí é bruta. Olha. Caramba. Aventador mostrou as caixas de ferramenta ali, velho. Eita, nossa senhora. Não vai dar, não. Nossa. Olha lá, que empolgada agora. É, essa Aventador do Lucky ainda anda um pouco, hein? Se não me engano, a minha... Ela tá andando bem, velho. Ah, ele vai passar, que eu creio muito. Não consegui frear o limite ali, não. É, velho. A Veneno chiou. Agora Aventador mostrou as ferramentas dela, fi. Ai, não vou errando. Tô vivo aí. Mas eu subi em cima da parada aqui. Mano, deu uma errada ali. Deu Aventador essa aqui. Vamos fazer uma voltando, vamos fazer uma voltando. Vamos lá. Colando voltando aí. Aventador deu um salto, fi, na arrancada ali. Se você der arrancada, é muito. É, você viu? Vamos sair desses cacas aqui. Aí. Bora. Nossa, não tem freio. Então não tem freio. Vamos lá. Um, dois, três. Véi, olha a arrancada disso aí, sô. É absurdo. Nossa. É absurdo. Vamos ver se eu consigo buscar. Vou tentar jogar o que sabe aqui. Nossa. Já comecei, hein? Descendo infecado. Ela é tão rápida que é até difícil de fazer curta, porque ela fica muito leve. Ah, bati. Mano, não tem jeito, véi. A Aventador levou fácil. A Veneno, ela arranca na frente, depois ela morre e eu passo. Mas diz o... Quem que tava com a Veneno? O Roy. Diz o Roy que ela busca, né, véi? Eu tava buscando. Tava buscando, então. Hã? Buscando com o sangue. Então vamos lá. Quatro tá... Quatro tô... Eu já levei quatro. Um... Nós estamos em dúvida. E Aventador confirmado, galera. Confirmadaça. Ela não tem jeito, tá ligado? Vamos então agora aqui na Bugatti. Vamos deixar o Redeira por último. Ih... Ih, aguenta não, hein? O quê? Vamos embora. Não tem razão em ver no pleitão aqui não. Preparado, Bugatti? Preparado. Vamos embora então. Um, dois, três. Caramba, Berg. Ah, isso é muito live-tec. Cadê a Bugatti? Quero a Bugatti. Ah, não. Aqui a pouco chega. Ah, é porque a pilha... É a manivela e cheio. Achei o lugar aqui. Ó o peso, mano. É longe, hein? É a manivela, entendi. É a Carbom, tá ligado? Ele sopra, espera o Carbom pegar fogo. Tá, conta aí. 431. 437. Você é louco, coxu. Ó, virou. Fez curva, milagre. Fez curva? Ixi, Berg. Olha o bichu vindo, mano. Será, velho? Que vai dar conta? Eu acho que não pega, né? Eu não bati, você não bateu. Ah, agora eu... Agora eu bati. Mas é ali. É ali, é. Muito apertado o racho, viu? É, apertado, mas... Ela não aguentou buscar nem dois quilômetros de rodovia, não. Não, pera. Em dois, não. Isso é seis quilômetros de rodovia. A arrancada tem uma cabulosa. A arrancada tem uma diferença. O problema é que os carros são tão rápidos que não conseguem nem entrar na curva. Hum? É, os carros são tão rápidos que não tem nem como entrar na curva. Mas é, ó. Ó, esse aqui, véi, foi disputado, mas ainda deu TBR. A arrancada, ele abre muito, velho. Ele abre muito, velho. Ele pula... Ele abre mais de quentos metros, velho. Mas é difícil. A aventador ainda... A aventador ainda pula mais do que ele, velho. Você tem noção do que é isso, velho? A aventador é mais leve. Você é louco. Vamos lá, então. Agora nós temos quem? Só o Redira, né? Redira. Coitado. Só o homem do futuro. Uma marcha, galera. Uma marcha, uma pista. Eu contra ele, tá ligado? Só isso. Ele só... A lenda. A lenda. A lenda. É que os dois, tipo assim, a passada de marcha desse aqui é o... É o time... É o tempo do Redira. É o tempo do Redira, é. Eu acho que é a arrancada. Na arrancada, tu vai abrir a diferença final. Você acha que eu abro lá na arrancada? Abre muito, até ele embalado e morto. É. Será, velho? Que o Redira vai tomar pau, galera? Sei que não, hein? Vambora. Cadê o Redira? Tá aí, paradinha. Eita, Bergui. Agora é o racha, hein? Preparado? Racha da noite, hein? Um, dois, três. Já deixa o like, galera. Tenha pouco. Já deixa o like. Eu tô com medo da hora que eu pegar embalo, velho. Só que eu fui muito pra frente aqui, velho. É pra dar pra ele. Hã? Ah, mas o gringo já atrapalhou. Já atrapalhou? No gringo, chegou o cara, prego. Ah, mas você não consegue bater no gringo, não? Ele faz isso comigo aqui direto. Não, ele jogou com o gringo. Ele jogou com o gringo. Nossa. Faz a volta, faz a volta. Vamos fazer a volta, vamos fazer a volta. Galera, vocês viram que de arrancada, a redeira não dá conta. Vamos ver subindo, subindo. O bicho passou uma bala. E se você curtiu esse tipo de vídeo, não te esquece. Estrala o dedo nesse like aí e pede a gente pra trazer mais, que a gente tem muito carro pra fazer esse tipo de coisa, né, gente? Tem muito carro. Muito, muito, muito. Tem muito carro, ó. Vocês viram que a Aventador deu um pau aqui feio. Dá pra fazer de todas as classes, de todos os pilos de carro. É, dá pra fazer muita coisa. Já tô te esperando aqui, Roy. Oi? Oi, não. O P.F., é muita emoção, velho. É muita emoção. Bora então, P.F. One, two, three, go! Eita, velho. A arrancada é... A arrancada não tem muita. Agora é aquela que são elas. É o negócio é... Vai pegar? Treze, né, hein? Trezentos? Trezentos e cento. Já tô quatrocentos aqui, né? O bicho aqui já tá evoluído. Vou tentar fazer essa curva diferenciada. Opa! Boa! Com a mala ali? Já acertou onde é que eu mecai as curvas aqui. Acho que não chega a buscar. Oi? Eu acho que não busca aqui. Olha, cara, parabéns. Isso daqui uns 20 quilômetros, você acha que busca? Ah, acho que não é. Ah, velho. Olha o que o Drevatar me fez, velho. Tá de sacanagem. O Drevatar virou na minha frente, P.F. Ele virou... Eu faço a minha vida. ...por sentido contrário. Nossa. P.F., de coração, eu acho que não pega. Precisava de muita reta. Precisava de um certo... É, a gente precisava de uma reta de uns 20 quilômetros aqui. Mas eu acho que não pega. Cês tava vendo no mapa aí, Roy? Galera, cês tava vendo no mapa? Uhum, eu tava. Cês acham... A diferença na arrancada é que nem eu falei. A diferença na arrancada é muito... Cês acham que pega? Não. Não. Pega não. Eu acho que também não pega. Se fosse 15 quilômetros só de reta aí. Então, vamos lá. De sete carros... O TVR ganhou de seis... De seis, não. Ganhou de cinco. Um ficou indefinido, que foi a Veneno, que eu não sei se pega, tá ligado? E a Aventador, que deu um pau e mostrou pra todo mundo que tá aqui pra levar, tá ligado? Do rolê. Se vocês quiserem, a gente pode começar a fazer da Aventador também, tá ligado? Eu espero muito que cês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou enorme. Mas ficou um vídeo assim que vocês têm certeza do que o TVR ganha e do que o TVR não ganha, beleza? Lembrando que é um carro de celeiro, abandonado, mil cavalos original e deve estar com uns mil e quinhentos, mil e setecentos aqui. Mas tá valendo. Manos, vamos ficando por aqui. O canal do Max Power DVD, do Ozeitinho e do Ribas vai estar aqui na descrição. Corre lá e fala que veio por mim, beleza? Vou ficando nessa. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Falou!